A polícia civil prendeu um corretor de café de 63 anos e um revendedor de carros de 42 anos. Por qual motivo eu conto agora pra você aqui no plantão. Gente, dá uma olhada nessa imagem que é impressionante. Olha a quantidade, a quantidade de documentos falsos. Eles são suspeitos de falsificar carteiras de identidades, certificados de registros de veículos, e cheques. A atuação deles seria aqui em Poços de Caldas. A prisão dos suspeitos foi na última sexta-feira, porém a polícia só divulgou o caso envolvendo os estelionatários na tarde de hoje. A dupla foi presa na operação batizada como Operação Abnegali, inspirada no estelionatário norte-americano Frank William. É, gente, olha só o bicho pegando, hein? De acordo com os investigadores, na casa do revendedor de veículos foram apreendidas centenas de folhas de cheques em branco. Tinha cartões de crédito também, isso em nome de terceiros, inclusive. Na caminhonete do suspeito, os civis encontraram um pacote de cheques em branco e uma folha preenchida também. A polícia suspeita que a folha fosse clonada. Em outra caminhonete foi apreendida uma pistola calibre .380. Ainda segundo a polícia, na residência do corretor de café foram encontrados quase mil cheques preenchidos em branco e com o nome de vários titulares. Olha só a imagem contando tudo. Também foram encontrados, gente, nessa ocorrência, centenas de canhotos de talão de cheques, espelhos de carteiras de identidade. É, gente, tava tudo em branco. Tava tudo em branco. Até documentos de veículos em branco. Bom, foram apreendidos ainda no imóvel, um CPF, carteira de trabalho, um RG com fotos do revendedor de café, porém com nomes de outras pessoas. Depois que os suspeitos foram ouvidos na delegacia, eles foram encaminhados ao presídio aqui de Poços de Caldas. Parabéns mais uma vez nossa polícia civil que é competente e atuante aqui no município, hein? Saíram de circulação aí e vão ter que responder agora pelo crime, hein? Que coisa, quanto documento, hein? Você viu quanto RG ali? Que coisa impressionante.